De um lado, a preocupação sobre o lançamento do projeto para a melhoria dos espaços públicos da cidade capital. Do outro, atos de vandalismo que crescem consideravelmente, o que constitui também preocupação das autoridades. Deparamos-nos com esta situação. Tiraram os cabos elétricos, tiraram os fusíveis, desmantelaram quase o gerador por completo. E então é uma situação de vandalismo, por vandalismo que se está a verificar na cidade, e que temos que trabalhar mais estreitamente com a polícia e os demais órgãos para pôr fim a esta situação. Aconteceu na Baía de Luanda, onde uma cabine da END e um gerador foram danificados. Neste posto é a segunda vez. A primeira vez foi onde teve a grandiosidade dos tirados que foram causados agora. Portanto, a primeira vez foi uma operação de leve. Nós chamamos os devidos cuidados, mas agora, na última semana passada, os estrogos foram estes. O prejuízo do gerador estava aliado em cerca de 200 mil dólares. Já o da cabine ainda não foi apurado. Não faz sentido o governo trabalhar numa direção e haver prevaricadores que trabalham em sentido contrário. Portanto, a polícia tem que exercer a sua ação, mas também a população deve denunciar aqueles que assim o procedam para que a justiça seja feita. Se o Estado mete uma cabine, mete postos elétricos e iluminação, isso é mesmo para o nosso bem. Devemos cuidar daquilo que o Executivo faz a fim de que a nossa vida, a nossa dinâmica social seja facilitada. No que toca a iluminação, nos roubos dos cabos elétricos, não? Então, roubando aquilo prejudica, prejudica alguns, muitos sem prejudicados. Então, aquilo é para o nosso bem, então devemos cuidar. Essa é a nossa parte, nessa função. Ainda não foram identificados os responsáveis da sabotagem do sistema da rede de iluminação pública na Baía de Luanda. Mais um caso entregue à Polícia Nacional.